Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, décimo quinto dia, metade dos nossos 30 dias com Jesus. Enquanto nós preparávamos esses 30 dias, eu pensava assim, qual será o tema da metade? Qual será o tema do meio desses 30 dias? Tem que ser um tema muito especial. Então, com muito carinho, padre, nós aqui escolhemos um tema que vai lhe ajudar muito. Jesus alegre. Daqui a pouco, continuamos a meditação. Oração a Jesus misericordioso. Jesus, diante de vosso coração aberto, de onde jorraram sangue e água, fonte da divina misericórdia por nós, pecadores. Venho a vós, com os vasos da confiança, clamar as graças, dons e virtudes desta santa devoção. Eu quero passar pelo teu lado aberto de amor por mim, todos os meus pecados, minhas feridas emocionais e físicas, toda carência e depressão, pois tenho a certeza que, passando pelo teu coração, serei uma nova criatura. Que os raios claros da tua divina misericórdia, sangue e água, dissipem toda treva em mim. Traga-me o perdão e a paz, a graça da conversão e da redenção eterna. Refugiar-me no abismo da salvação, onde nenhum inimigo conseguirá me alcançar em nenhuma tentação e todo o mal será ali neutralizado. Quero passar pela tua misericórdia, os meus medos, dúvida, minha vida financeira, todo o sentimento de desespero e fracasso. Também todas as pessoas que fazem parte da minha vida, que eu as confio a vós, na certeza de que a experimentarão o amor de Deus. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas e um mar de misericórdia se abriu para o mundo inteiro. Ó fonte de vida, misericórdia divina, inescrutável, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Acendei em nossos corações a chama de vosso amor pelo Espírito Santo, a esperança, a certeza de que tudo pode ser mudado pela oração, que eu possa dizer em todos os momentos da minha vida. Jesus, eu confio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, apresente a Jesus a sua prece para esses 30 dias. Jesus alegre. Esse é o tema do 15º dia, da metade dos nossos 30 dias com Jesus. Jesus era alegre. Padre, Jesus era alegre? Era. Bodas de Caná, Jesus estava na festa. Quando Jesus dá o exemplo do Pai misericordioso, o que acontece depois com o filho, quando o filho recebe o perdão do Pai? Uma grande festa. Quando Jesus percebe o desejo de Zaqueu de se converter, o que Jesus disse para Zaqueu? Eu vou a sua casa para jantar com você. Jantar é festa. Quando Jesus, ele convida São Mateus para segui-lo, e Mateus deixa de ser cobrador de imposto, Jesus diz, Levi, hoje mesmo eu irei na sua casa. Então, Jesus, ele era alegre. Jesus, não entenda de uma forma pejorativa, por amor de Deus, Jesus, ele gostava de se alegrar com a alegria dos outros. Nós vamos, possivelmente, ainda falar sobre amigos. O padre não se recorda se nós já falamos ou não, mas possivelmente nós vamos falar sobre amigos. Quer saber se alguém é seu amigo? Normalmente a pessoa vai dizer assim, sim, padre, eu quero saber se alguém é meu amigo. Se eu estiver doente, a pessoa vai me visitar. Isso não é tão complicado. Porque quando você está mal, uma pessoa que está melhor do que você, te ajudar, te acolher, isso daqui é... não muda nada para ela, continua bem. Agora, quer saber se alguém é seu amigo? se ela se alegra com a sua alegria. Você se desenvolveu na sua carreira, na sua missão, naquilo que você faz, e a pessoa não tem inveja de você. A pessoa se alegra com a sua alegria. Esse é um amigo. Esse é um amigo. Esse é um amigo verdadeiro. Depois nós vamos voltar a falar sobre amigos. Mas veja a importância da alegria. Uma pessoa que ela é alegre, uma pessoa que ela é alegre, ela é cativa. Padre, eu vou ser feliz, eu vou ser alegre quando eu resolver esse problema da minha vida. Acompanhe o raciocínio do padre. Você não deve esperar o problema ser resolvido para ser alegre. Você deve ser alegre para resolver o problema. Primeiro vem a alegria, depois vem a solução do problema. Se você está esperando tudo ficar bem para ser alegre, para ser feliz, possivelmente você não vai ser feliz nunca. Então você vai ser feliz e com a sua felicidade, com a sua alegria, com a sua serenidade, profundidade com Deus, você vai ter a sabedoria necessária para ir transformando aquilo que precisa ser transformado. Alegria. Podem tirar tudo. A sua fé em Deus. Ninguém vai tirar. Padre, como ser alegre com tanta coisa ruim? Porque a nossa alegria não vem das coisas boas ou das coisas ruins. A nossa alegria vem de Deus, que é o nosso Criador. É isso. A nossa alegria vem de Deus. Deus não abandona, Deus não decepciona, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Seja alegre. Sorria. Uma pessoa que sorrir, ela atrai. O padre já disse exemplos de pessoas que eu convivo. Uma das grandes maneiras que nós temos de nos converter é aprendermos a dar risada dos nossos próprios erros. Tem talentos que nós não temos. Eu, por exemplo, as pessoas sempre brincam. Padre, não é bom para cantar. Algumas pessoas dizem, padre, cante. Eu não sei cantar, não sou bom, não tenho um bom ouvido, não desenvolvi isso. E aí, muitas pessoas brincam, eu também brinco. Quando nós temos uma festa e é hora das pessoas irem embora, eu começo a falar assim, agora o padre vai cantar. Aí, todo mundo já corre e vai para casa. Então, tem pelo menos um ponto positivo. Não precisa saber fazer tudo. Não precisa ficar brigando contra a realidade. Dê risada de você mesmo em algumas coisas. Dê risada de você mesmo. Seja alegre. Não espere tudo estar bem para se alegrar. O motivo e a razão da alegria é o próprio Deus. Deus nos criou para sermos felizes. Seja feliz. Seja alegre. Você atrairá muitas coisas boas para você. Você começará a viver o céu aqui na terra. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio a tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor. triste e abatido precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. não comungo porque mereço disso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. quando voltei à missa eu fugia de mim de ti. Mas agora eu voltei por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.